Eu peço a gentileza que aguarde a saída do casal, dos padrinhos, deste corredor central para esta saída bonita, como foi também a entrada e a terra. Vamos ter um pouquinho mais de paciência e assim vamos acompanhar com ele, a pastoral, o que a mãe está organizando a saída do CIS. Muito obrigado e agradeço a cada um por este gesto bonito. CIS. 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 CIS.